Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, você sabia que o seu sorriso não pertence a você? É? O seu sorriso não pertence a você? Aliás, o seu rosto não pertence a você? Quer ver uma coisa? Você nunca olhou para o seu rosto verdadeiramente, a não ser por um espelho Nós olhamos para todas as partes do nosso corpo Olhamos para a nossa mão, olhamos para os nossos pés, olhamos para as nossas pernas Conseguimos enxergar, mas o nosso rosto não Isso nós não conseguimos enxergar A não ser que nós olhemos por um espelho Mas o espelho não mostra verdadeiramente o que nós somos É só uma imagem Ora, se nós não conseguimos enxergar o nosso rosto É porque Deus fez o nosso rosto e o nosso sorriso para o outro É do outro Por isso, esteja bem Sorria sempre Tenha uma cara sempre alegre Um rosto radiante Porque o outro precisa do seu sorriso Precisa da sua alegria Lembre-se hoje O seu sorriso não é para você É para fazer o outro feliz Nós vamos pedir a benção de Deus hoje Você, sua família e sua casa serão abençoados Deus, nosso Pai Mais uma vez Pedimos a vossa benção Como o alimento diário que nos sustenta Precisamos do vosso amor e da vossa graça Para que possais nos acompanhar durante todo o nosso dia Afastai-nos do mal Afastai-nos dos acidentes Livrai-nos, Senhor, de toda malícia e de toda inveja Abençoai o nosso local de trabalho Para que ali haja concórdia, harmonia e paz Abençoai, Senhor, a nossa casa Para que possamos viver segundo a vossa vontade e o vosso amor Nós pedimos a vossa benção neste momento Para que sintamos a vossa presença em tudo o que fizermos Abençoai com carinho os doentes Dando a eles a cura, a salvação Abençoai agora os objetos que trazemos diante de vós Mas abençoai, Senhor, esta água Que com carinho trazemos diante de vós A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém